O último curso de formação que a gente pôde ir antes da pandemia da Polícia Federal, meu irmão, acabou a luz da Polícia Federal, da formatura, em Brasília. Quando acendeu, a minha mulher falou assim, a Tati estava puta, né? Porque tinha uns caras de um outro curso preparatório que eu não gosto não. Deu uma maior confusão. Até tinha um delegado aqui de São Paulo, um filho da puta. Ele trabalhava lá, nesse outro curso. E aí deu uma conclusão. Esse filho da puta aí que tomou uma porra de tiro, tinha que tomar. Filha da puta. Guadelão, Guadelão, Guadelão. Ele vem aqui, cara. Tem um monte de... Não gosta dele, não. Relaxa, vai vindo as perguntas. Eu quero que ele... Não, não vou falar porra não. Eu tenho um monte de ação judicial quando ele... Meu irmão, porque não dá. Olha o meu tamanho. É, o cara falou que você não pode falar também. Não, não. Eu posso. Eu posso mandar ele tomar no cu 20 vezes. É que eu não quero. Ele tá com uma porra de assuntos, o seu atalho. Quem vai se fuder é ele. Entendeu? Aí, no geral, cara, o que acontece? Chegou lá, tava esses babá... Todo mundo mandando foguinho no chat da live. Foguinho, foguinho. Chegamos, ó, ouve essa. Não é possível, essa porra aí não é aluno. A Tati foi lá e falou, Evander, é tudo cara que passou e quer te dar um abraço. Meu irmão, uma fila. Acabou o concurso. Acabou a porra da formatura. E os caras do outro curso, do outro lado. Aí, o puta, a Tati falou assim, Evander, a parada é a seguinte. Esse é seu dia. Deixa esses filhas da puta comigo. A Tati, toda bonita, de salto alto. Meteu a mão na cadeira e falou pros caras, ó, o primeiro que falar alguma coisa que eu vou tomar uma cadeirada é minha. Vai se fuder. Mandou os caras tomando o cu. Tati segurou os caras tudo. A Tati, esse maluco aí mesmo, botou o cu nas trancas. A Tati ia dar uma cadeirada nele. A Tati falou, vai fazer o quê? Vai me bater o chance de porrada, seu otário. Ô, bacharia nível 15, né? Favela é foda. Tô te falando aí, a gente venceu. A edição da favela, a favela não sauda a gente. Resultado. Lá é o maior evento que prova que mídia é mentira. Os caras falaram, ah, nós aprovamos 80%. Aprovaram porra nenhuma, meu irmão. Aprovado é o cara que vai lá real. Então, eu vivo essa porra o dia inteiro da minha vida. Cara, eu provei pro A mais B que dinheiro é consequência, pô. A galera fala assim, qual é a diferença de você ter dinheiro pra caralho? Não, eu tenho dinheiro pra caralho. Não tenho vergonha. Como é que eu vou ficar em Cascavel no Paraná? O nego vai ver minha casa nas marinas lá. A casa, sei lá, vale uns 12 milhões da casa nas marinas. A galera vê minha casa no centro da cidade, meus seguranças, as caminhonetes que andam atrás de mim. Porra, o bagulho maneiro. Só que, a galera, quando você chega... Olha que interessante, Snyder. O Brasil tem uma cultura diferente dos Estados Unidos. Aí a gente vai pras perguntas aí pra meninada se ligar. Aqui no Brasil existe a criminalização de sucesso. Snyder, fudido. Tem gente que não gosta de você. Beleza. Snyder melhorou. Geral não vai gostar de você. Porque a galera não entende a comunicação. Eu falo pra esses putos da internet, esses retardados. Meu irmão, quando eu posto a caralha da X6, que todo mundo quer ter aquela merda, que aquilo parece de mentira, mas é de verdade. Blindada maneira pra caralho. Meu irmão... Um avião. Meu irmão maneiro o bagulho. Bem mais pra frente, mano. Meu irmão, eu entro naquela porra, o pau fica maior e ponto.